E aí galera, beleza? Dinata com vocês, com mais um vídeo, se liga nesse homem maravilhoso, homão, é ele velho, Spider-Man ou Homem-Aranha, se vocês preferirem, olha só o estilo dele aqui grudado no prédio, se eu quiser subir, eu subo, certo? Olha só, que louco, muito da hora, mano, esse mod é o mod do Homem-Aranha, ele foi modificado algumas coisas, né, foi melhorado na verdade, o mod foi modificado, foi melhorado, e o seguinte, eu não sei se vocês lembram aí, mas recentemente, olha só os mortal que ele dá, velho, recentemente galera, eu postei um vídeo aqui, deixa eu melhorar esse tempo, é de um prédio muito alto, tá ligado? Mas muito alto mesmo, e o que a gente vai fazer? A gente vai ver quanto tempo que o Homem-Aranha demora pra subir esse prédio ali, ou correndo ou andando como vocês viram ali, mas antes, né, mano, tem que dar uma brincadinha, velho, é de lei a brincadinha, galera, tem que brincar com esses mods aqui, é muito louco, mano. Ai, não tava conseguindo fazer o bagulho, ó, ele bate no prédio, ó, se liga, ó, vai, ele bate no prédio, ó, ó, ele bate no prédio e volta, mano, que louco, velho. Ó, vai, ó, caraca, velho, se fosse no mapa do, no mapa do GTA IV, seria muito mais da hora, né, galera, porque lá é como se fosse Nova York, e tem muito mais prédio, né, lá tem muito mais prédio. Olha só, ó, peraí, eu tenho que, ó, aí a gente gruda aqui, ó, e sai andando, sai andando, sai correndo, eu acho que ele não corre mais do que isso, velho. Nossa, vai demorar demais eu subir esse prédio, vai demorar muito, mano, só tô vendo, velho, ó, que louco, vai demorar demais, velho, vai demorar muito, eu acho que eu vou até colocar tempo aqui, mano. Muito louco, cara, dá vontade de ficar brincando aqui e inventar historinhas aí com o Spider-Man. Seguinte, vou spawnar ele aqui, bom, e como vocês podem ver aqui, eu tô no prédio mais alto de Los Santos, né, e aquele lá, ó, tomou o posto dele, porque aquele ali é muito maior, e ele vai pro espaço. Olha só onde tá o sol, tá vendo onde tá o sol? E o bagulho é muito alto, mano, acho que eu vou demorar muito pra subir com a Homem-Aranha, velho. Ai, ai. Mas enfim. Vamos lá, né. Dura que o Spider não tem prédio pra chegar lá. Galera, seguinte, se você joga o GTA V no PC, pula, pula o Spider. Ih, caraca, o mod parou de funcionar. Meu Deus, eu tô sem... Ah, não? Tá funcionando. Tá funcionando. Cara, é muito louco esse mod aqui. Depois a gente pode fazer um vídeo. Depois a gente pode fazer um vídeo mostrando mais ele, tá, galera? Mas enfim, vamos lá tentar subir aquele prédio maluco lá. Então bora lá, galera. Vamos começar a subir. Se demorar muito, eu vou colocar um cronometrozinho, que eu acho que vai ter que fazer isso aí. Caraca, o avião bateu, velho. Eu nem sei se tem como eu subir nessa bagaça, velho. Sério mesmo. Eu nem sei, velho. Vai, vamos lá. Meu Deus, vai demorar demais, cara. Caraca. Caraca, vai demorar muito, velho. Porque, tipo assim, quem já viu o mod, né? Não sei se vocês já viram aí o mod, mas é muito alto, galera. É muito alto, velho. É muito alto mesmo. O negócio passa do limite do mapa. Tá ligado? A altura. É... Eu nem sei quanto tempo que eu vou cronometrar aqui. Qual que é? Olha isso. Meu Deus. Vamos lá, vamos subir. Vamos subir. Um dia a gente chega. O duro que o... O Peter não corre mais rápido que isso aqui, velho. Acho que ele não tem super velocidade, né? O Homem-Aranha não é um boneco rápido. Que nem o Superman e o Flash, né? A gente podia ver com o Flash também. Caraca, o Flash, se eu não me engano, ele anda na parede, velho. Olha, a gente pode fazer o teste com o Flash, hein? Fica ligado no canal que eu vou fazer com o Flash. Porque o Flash, ele tem um... Ele consegue andar, assim, nos prédios também. Que nem o... O Homem-Aranha aqui. Meu amigo, meu my friend. Vambora, vambora, vambora. Deixa eu ir aqui no cantinho. Ele não corre, cara. Isso que é o problema. É uma pessoa normal subindo esse prédio. Vai dar muito minuto, velho. Vai dar muito... Então a gente tá com oito minutos de vídeo. Vamos lá. Até... Vinte minutos aí. Vinte minutos de vídeo. Só subindo esse prédio aqui. Por enquanto não deu nenhum bug. Atrapalhando a gente. Se você não viu, galera. Porque, assim, eu não vou mostrar pra vocês. Eita! Caraca, deu uma voada ali. Bugou. Eu não vou mostrar pra vocês o prédio. O tamanho dele. Porque eu já fiz um vídeo. Então é só você assistir o vídeo lá que eu fiz, tá? É... Do prédio inteiro. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né, mano? Vamos lá. Sobe, Peter. Sobe, Peter. Sobe, Peter. Aquele modo que ele sobe assim, que eu tava no início do vídeo, é como se fosse uma escada. Então, é... Demora bastante até. Entendeu? Até faz o barulhinho de escada. É como se eu estiver subindo uma escada. Mas esse aqui é o... É o melhor. Correndo. Malandro. Duro que não dá nem pra... Olhar pra baixo, véi. Ah, até que dá, né? É o... Como é que faz pra olhar pra baixo mesmo? Pra olhar pra trás? Ih, ih. É o Z? Não dá, véi. Não dá. Nessa posição não dá pra olhar pra trás. Vamos ver o Spider-Man. A visão do Spider-Man. Olha, olha que louco, véi. Caraca, moleque. Só não pode desbugar aqui, véi. Não pode bugar e me derrubar. Olha a visão do Homem-Aranha. 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 Eu sou o Homem-Aranha. Olha. Bom. Eu acredito que a maioria de vocês já deve ter assistido o filme, né? Guerra Infinita. Uma das coisas que me impressionou bastante foi essa roupa aqui. Quando o Tom Stark... É... Deu pro Peter, né? E... Essa roupa é muito louca, mano. Essas garras aí. Felizmente, galera, não funciona, tá? É só se o... O cara desenvolver. Porque esse mod aqui... Ele não é do Júlio Nib. Aquele que fez o Thanos, né? Muita gente assistiu o vídeo do Thanos aqui no canal e se inscreveu. Então... Ele não é o... O mesmo que fez o Thanos. Aquele lá é o melhor criador de mod do GTA, entendeu? Ele já cria desde o GTA IV. E o Homem-Aranha, ele fez pro GTA IV. Só que eu acho que ele... O Homem-Aranha tem tanta habilidade que ele poderia colocar. Eu acho que ele tá demorando um pouquinho pra criar. Mas tá nos planos dele... É... Criar um mod de zumbi, né? E... O Homem-Aranha. Quem sabe ele não cria aí o mod... Que funcione essas garras aí, ó. Tipo um... As patas da aranha, né? Porque... O do Goku... Ele se transforma, cara. É tipo o logo... O Super Saiyajin fica com aquele... Como é que chama aquilo lá? É o Ki, né? Fica todo amarelo. Os choquinhos assim. Os rainhos. É... Insano, mano. Assim pro... Tipo... Ver isso aí fora de um jogo do Dragon Ball... É insano, mano. É insano. Ainda mais no GTA, né? Que a gente ama. Então, bora lá. Bora lá. Bora lá. Vamos ver se a gente vai chegar. Tá muito longe ainda. Porque eu... Caraca, eu já passei. O maluco. Eu já passei. Mano, 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 mano. Cadê o filho desse... Caraca, moleque. Vai devorar mais muito, cara. Vamos lá. Vamos subir. Vamos subir. Aranha. Vai. Opa. Aê. Vamos lá, hein. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Dá até pra rodear o prédio, ó. Dá até pra rodear o prédio. Caraca, mano. Olha isso. O prédio não tem fim, mano. É um bagulho sinistro, velho. Sinistro. É, é... Tipo assim... O... O Peter, ele começou a perder o ar, né? Quando a nave começou a subir lá. Ele começou a chegar ao ponto que... Ele começou a ficar sem ar. Aí o Tony Stark deu a roupa pra ele. É basicamente isso aqui. Eu ficaria sem ar. Se fosse subir da maneira normal, mano. As nuvens estão ali do lado. As nuvens estão ali do lado. E o bagulho tá demorando. E vai demorar muito mais. Por quê? Ó, será que eu consigo ver? Ó, já passei do limite do mapa, velho. Já passamos do limite do mapa. Isso aqui com o flash vai ser legal. O problema é se bugar com o flash. Ele não faz que nem o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha, se ele soltar... Se eu aperto ele de novo, ele volta. O flash não. Então eu teria que andar pra um lado que... Não travasse ele. Porque senão a gente vai ficar tentando subindo, subindo, subindo. Não travasse ele. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Disso, é muito alto Mano, é muito alto, é absurdamente Alto, cara Foi loucura eu fazer esse vídeo, mas A gente fez, beleza Bom Tamo junto, valeu, até uma próxima E fui